CLA 35 AMG Sun Yellow, com configuração bem exclusiva, e aqui eu tenho o Olex Submariner preto, com a mistura aqui da pulseira de aço com ouro, esse relógio é 2021, novo, lacrado e aqui ó, a pulseira, ainda tem uns plásticos, 0km, aqui a caixa, tudo perfeito, disponível pra venda, o relógio e o carro também, uma combinação perfeita pra você que já vai sair com o carro e o relógio novo. Tchau!